...e aqui por que a gente não para? E aqui por que a gente não para? Qual o segredo aqui que a gente não para? O sindicato vai permanecer na base aqui até as nove horas. Já está demonstrado que vocês têm interesse nessa paralisação. Permaneçam onde vocês estão, já que não viram. ...e aqui por que a gente não para? E aqui por que a gente não para? Qual o segredo aqui que a gente não para? O sindicato vai permanecer na base aqui até as nove horas. Já está demonstrado que vocês têm interesse nessa paralisação. Permaneçam onde vocês estão, já que não viram. ...o jornalismo coragem. ...o jornalismo coragem. Ja. ...o jornalismo coragem. ...o jornalismo coragem.